A CIDADE NO BRASIL Para pedir sua bênção neste seu dia sagrado Mamãe, naquele tempo eu não entendia que o que a senhora exigia de mim Era que eu fosse um homem comum Bom filho, bom amigo, leal, honesto, honrado e trabalhador Mas eu, cego pela vaidade Submerso em pensamentos levianos e mausãos Não compreendia que a senhora queria apenas que eu trilhasse o caminho do bem A salvo de perfídias e hipocrisias de falsos amigos Ah mamãe, quanta saudade dos tempos de menino Aconchegado no seu colo A senhora me olhava cheia de meiguice Dizendo que eu não tivesse medo do trovão Porque a senhora estava ali pra me proteger Ah, quanta saudade mãe Das suas carícias que me embalavam E me faziam adormecer Como eu pude ser tão cruel Quantos natais eu passei Sem receber o seu abraço e o seu beijo na hora de dormir Quantos natais eu passei Sem lhe mandar uma linha sequer Como eu pude destruir a sua ilusão De me ver apenas um homem honrado Olha Eu tento esquecer essa angústia Mas não consigo Só você Poderá transformar em céu O inferno que eu carrego em meu peito Mãe, no seu dia glorioso Eu suplico sua bênção É a chave que vai abrir para o meu coração Momentos de alegrias Que nunca mais eu tive Desde que eu saí de casa No meu quarto deserto Eu senti a saudade de você Do perfume que você usa Das roupas que você veste Do seu sorriso Tentando compreender minhas aflições Para me animar Com suas palavras cheias de esperança Eu não posso esconder Que na solidão em que eu vivia, mãe Eu sentia a cada dia que passava Que a minha vida ia se apagando Como a chama de uma vela A saudade me invadia O remorso me torturava E o coração me apertava cada vez mais Sufocando minhas lágrimas de dor E de arrependimento Eu sofri muito, mãe Por isso Eu aqui estou Pedindo que me perdoe Por tudo que me fiz sofrer Mãe Perdão Eu sei que eu sou o culpado Por essas rugas precoces Que hoje Marcam o seu rosto Como cicatrizes de amargura Mas eu me sinto cansado Quase morto Derrotado E eu nada tenho pra lhe oferecer Nesse dia Nada além De uma simples rosa Flor Que a senhora sempre gostou Sua bênção Querida mãe A senhora sempre gostou A senhora sempre gostou A senhora sempre gostou O que é isso? O que é isso? E sem o auxílio inútil da ciência, bastando para isso um pouco de paciência. Providencie, em primeiro lugar, uma noite de verão, refrescada com a brisa que sempre vem do mar, se mar houver. Ou uma noite qualquer. Dessa hora suprema, esprema a sua infância na memória e recolha, indiferente à ilusão da glória, o caldo que couber no limbo de uma folha. Depois tem que aguardar o brilho do luar, que é de grande importância que a lua brilhe alta. Mas caso ela não venha, não há de fazer falta, que lua é coisa fácil de se imaginar. Não se apresse jamais, que esse filho não é fruto da fúria dos casais. Mas aguarde paciente o sol aparecer. Caso ele se esconda, prossiga com prazer. E retire do sol duas gemas, não mais. Se quiser a criança loira com os trigais. Os olhos serão feitos do dia, sendo claros. Da noite, sendo escuros. O importante é que olhem sem medo para o futuro. Não tema pela possível imperfeição do corpo. Uma vez que crianças feitas dessa maneira, são boas de se usar sem dano a vida inteira. De cuidado especial, somente o coração. Para que seja bom pai, bom filho, bom irmão. É esta, sem mistério. A eficaz receita para que todos consigam a criança perfeita. Dela não se ocuparam ainda os jornais, apesar do possível interesse dos pais. Mas do sêmen congelado e da fábrica de gênios, que por certo onde vir no próximo milênio, discute-se com ardor. Mas sei que depois disso, por mais que não se queira, fazer uma criança, só mesmo uma maneira, a de inventar mais uma vez, o amor. Fique, Obrigado.